O que você quer dizer? 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 É dois dias de novembro. Uma missa das 5h da tarde. A cada um, a cada um, e a cada um.. Isso é muito bom, deu? Eu gostaria que você gostaria de fazer um processo pronto nesse mês, antes, gostaria de estar a participar com os missionários. Quando todos os missionários são com comunidades, só o que vocês puderem mesmo, E ele, o povo de Deus é convidado também, porque pensa que ele mora no cenário, não faça, feia, convida depois que ele toque. Até o cenário, tem que ir em casa, hum, hum, não dá. Também nas três inscrições. Você sai.